A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Brigada Militar de TAPES foi acionada na tarde da quarta-feira, 16 de maio, por uma guarnição de Lagoa Vermelha informando sobre um veículo em atitude suspeita no centro do município. Conforme as informações, os policiais, ao realizar uma abordagem no veículo, solicitaram ao condutor a documentação do automóvel, onde foi entregue aos policiais uma documentação irregular do veículo. Em revista ao automóvel, foi confirmado que o chassi, os vidros e as placas não condiziam com a documentação apresentada. Em uma nova consulta ao sistema, outro automóvel com as mesmas características foi localizado na cidade de Lagoa Vermelha. O condutor, que estava com o veículo adulterado natural de Camacuã, identificado apenas pelas iniciais J.B.O.L. de 46 anos, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia de TAPES para a realização dos procedimentos legais. O indivíduo já responde pelo crime de porte legal de arma de fogo. A Polícia Civil investigará o caso. O indivíduo já responde pelo crime de porte legal de arma 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 de